E aí galerinha, tudo bem com vocês? Johnny Knox se viu mais uma vez, trazendo essa novidade para o canal. Vamos fazer alguns games play aqui no canal galera. Hoje estamos com o jogo Ride, é um jogo de moto, ainda estou com o demo, não é o jogo original, porque vai ser lançado agora dia 27, dia 28 desse mês, e a gente está esperando já sair para comprar. Estou jogando no Playstation 3, creio que no computador já deve ter para você baixar na Stream. Belezinha? Vamos equipar essa Street Triple 675, beleza? É isso aí, eu já comprei alguns itens, como o jogo é demo, não salva, então eu desfiz tudo que eu montei ela, e vamos montar novamente, belezinha? Então é isso aí, vamos acompanhar a montagem, a personalização dessa máquina. Vamos começar por a aparência, vamos retirar a placa, deixar sem placa. A gente vai andar na pista, vamos retirar os retrovisores, vamos trocar o manete. Eu fiz ela na vermelha com o branco, achei que ficou muito bonito. Vamos aqui no manete vermelho, vermelho bem forte, esse aqui já foi comprado. E é isso aí, só assim ela já está bem bonita, preto com vermelho, mas depois a gente vai trocar a aparência, a cor dela. Vamos lá, que é a mesa, vamos colocar vermelha. Manoplinha. Até que por ser um jogo demo, colocaram bastante personalização disponível, né? E eu tenho dinheirinho lá para comprar os créditos, né? Aqui são as aparências da moto, né? Eu acho que, eu não sei se libera mais cores depois para você montar. Aqui só acho que as cores originais que tem de fábrica. E eu montei na branca, mas tem a opção dela na prata, né? Um perolado, o branco e tem a inteira preta. Vou montar no branco, que no branco ficou show. É isso aí. Vamos agora para o próximo... Vamos colocar uns pneus de pista, né? Vamos primeiro pelas rodas, vamos tirar essas rodas horríveis. Vamos colocar a vermelhinha. Já comprei ela aqui já, vamos lá, vamos achar. E tem várias cores, ó. Aí tem tudo quanto é gosto. Não vejo a hora de pegar o joguinho novo, ele completo, né? Gostei demais, gostei demais. E essa aqui se for as rodas que eu comprei, né? Está bem legal. Vamos puxar um zoom aqui. Essa moto já é bonita como é. Vamos lá. Vamos para o pneu, vamos colocar um pneu esse aqui. Sleek. Para a gente fazer umas curvinhas bem da hora. Vamos para a suspensão. Pastilha de freio, vamos colocar essa aqui. Não vamos gastar muito dinheiro com isso. Pinça de freio, eu não cheguei a trocar. Vamos ver se tem vermelha. Não tem vermelha. Podemos colocar uma preta. Preta com... Preta, preta, preta. Uma inteira preta se tem. É engraçado que na frente fica preta com dourado. Vamos deixar o original. Vamos deixar o original. O Aerotip. Tem vermelho. Que eu já coloquei. Fica show. Olha lá. Vermelhinho. Vamos para o próximo. Suspensão. Pensei também que tinha o braço da suspensão, né? Mas ele tem dourado. O dourado fica muito bonito. Só que custa R$2.000 de crédito. Não vamos gastar dinheiro com isso agora. Porque eu estou querendo personalizar uma outra moto para vocês verem também. Bom. Parte de transmissão. Caixa de câmbio não vamos mexer porque é muito caro também. R$3.000 de crédito. Não vamos mexer. Quickshifter. Quickshifter vamos colocar. Esse aqui mesmo. Esse aí. Demorou. Vamos trocar de marcha sem pôr a mão na embreagem. A corrente eu coloquei uma preta. Não tem vermelha. Tem dourado e preta. Eu optei por essa preta mesmo. Deixa mais escuro. E a moto está ficando bonita. Fica show. Eu só achei que ele deveria ter clareado um pouquinho mais a parte do motor. Fica mais escuro. Quase você não vê, né? Os traços do motor. As curvas. Mas tá show. Joguinho perfeitamente. O cara que criou. Tá de parabéns. Motor. Motor tem a unidade de controle. Colocamos essa daqui. Mas temos dinheiro? Temos. Vamos ver o que altera. Não muda nada aqui, parece. Não muda nada. Vamos deixar isso aqui mesmo. O Power Commander. Dinojet. Filtro de ar. Coloquei esse aqui. Não usinei o cabeçote do motor, que custa muito caro e aumenta bastante a potência. Ops, voltamos. Aqui. Vamos colocar um óleo de boa qualidade. Um óleo de top de linha. E o escapamento. Não tem 4 e 1 só o cano, que é uma pena. Mas tem esse da Zard. Só tem esses dois modelos. Não sei também se tem mais modelo pra ela. Acho que deve ter quando eu desbloquear tudo. Eu coloquei esse. Aparente até que ficou legal na moto. Então é isso aí, galera. A motinha tá personalizada. Vamos agora ver como ela ficou na pista. Beleza? Vamos lá. Iniciar a corrida. Lembrando que dá pra você também personalizar o piloto. Trocando capacete, bota, macacão, luva. Mas como o jogo é demo, ainda não tá disponível pra nós. Beleza? A gente já fez a reserva na loja aqui em Ribeirão Preto. Compro sempre meus games na Mega Games. Meu irmão tem Play 3, Play 4, Xbox One. E temos também um 360, né? Só que o que mais a gente mais joga é o PS4. Vamos lá. Demora um pouquinho mesmo aqui pra carregar. Tem algumas instruções, algumas informações da moto, né? Pra quem quiser saber algumas coisas da moto. Fica lá do lado esquerdo, fica... Então essa é a nossa moto. Aqui dá pra... A gente vê melhor, né? Dá pra puxar um zoom. Ficou bem show, ficou bonita. Ficou combinando, né? Ficou muita coisa. Vamos lá então pra pista. Vamos lá. Vamos lá então pra pista. Aqui dá pra gente ver os pilotos, os próximos pilotos. E nesse jogo tem a MT-09 já, né? Moto nova aí do momento. Vamos fazer alguns ajustes também na moto. Se a gente quiser, suspensão em marcha. Eu sempre abaixo a dianteira e a traseira. Fica mais coladinho no chão. Vamos lá. E é isso aí. Não tem bolha pra gente agachar, vamos ficar aqui mesmo. Pouca personalização, a moto já fica bem forte. Vamos fazer curva por fora pra ultrapassar todo mundo. Vamos na maciota, porque o jogo é bem sensível. A curva também é meio difícil sempre de fazer, né? Pra quem tem pressa nesse jogo, não adianta. Não adianta jogar. Tem que ter calma. Já estamos na primeira posição. A motinha ficou bonita, né? Uh, droga. Aí, vou mostrar pra vocês como que a moto ficou. Dá pra ver melhor ela no chão agora, né? Tivemos um erro aqui. Mais um piloto caiu. Opa. Aqui não, Ducati. Sai pra lá. Ó. Ó. Ó a pau. É isso que eu te falo dessas cores, né? Essa aí é uma... Ui, de novo. Não. Olha aí. Perdemos todas as posições que a gente ganhou. Vamos recuperar, vamos recuperar. Você viu que a personalização da moto foi de cor, né? Uma cor azul. Eu acho que depois que desbloquear algumas conquistas, alguma... Ou acho que não sei se tem DLC pra esse game, né? Não pesquisei ainda. Porque a gente também tem que ser um pouco na raça também, né? Hoje tem muito truque aí em game. Acho que não fica legal. Essa é uma das curvas que eu mais gosto. Eu consigo bastante colocação aqui nessa curva. Ela é bem longa. Estamos chegando já na linha de chegada. Aqui só umas curvas em alta, né? A gente não precisa frear muito. É isso aí. É a moto de lado. Esse foi o que a gente derrubou. Nos derrubou aquela hora, né? Ó, ó. Se liga, se liga. Aí sim, hein? Quarta posição. Vamos buscar a primeira. Vamos nessa. Tem que ter calma e paciência. Se quiser só ficar com o dedo no acelerador, é chão. Engraçado que toda vez que eu vou gravar o game, né? Gravar o vídeo, o jogo, eu me envolvo em algum acidente. É brincadeira. Porque a gente tá aqui, como tá gravando, né? Tô falando, tô um pouco prestando atenção no que tá acontecendo. Então, acaba dando uma distraída. Ou querendo mostrar a moto pra vocês, né? Com outras câmeras. Ele tem outra câmera também, a câmera de capacete. A hora que a gente pegar a reta, eu vou mostrar pra vocês. Dá pra ver o painel. A placa de captura que eu tô gravando o game, ela é do próprio PlayStation, né? O PlayStation 4 consegue gravar há 15 minutos. Aí ele para. E o áudio eu tô gravando pelo celular. Então, a gente tem que fazer uma mixagem depois no Sony. Uh, droga. E encaixar o áudio. Bancada minha, hein? Bancada minha. Vamos lá. Quarta posição. Ainda tá bom, ainda. Perdemos apenas uma posição. A vontade que eu tenho é de ficar andando com a moto de lado, né? Olhando ela. Ficou muito bonita. Ó, essa é a curva que eu mais gosto. Ó, fico olhando. Vamos ultrapassar. O cara vai devagarzinho. A gente vai... Isso. Ihuuu. Tchau, tchau. Não vejo a hora de... De comprar o game original pra montar o macacão do Valentino Ross. Esse game tem os capacete da AGV. Tem o Five Continents. Vamos colocar a câmera pra você ver as outras. Essa é do painel e essa é do capacete. Só que é muito mais difícil pilotar com esses dois tipos de câmera, né? A do capacete e a do painel. Porque fica um pouco meio que sem noção da curva, né? Então eu prefiro assim, vendo a moto por inteira. É a última volta. Vamos até o final. Gravando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também, né? Desse novo... Dessa novidade pro canal. Sempre lembrando de... Deixar o seu like aí, favorito. Pra ajudar o canal a subir. E pra deixar o vídeo bem divulgado. Belezinha, galerinha? Agradeço a vocês mesmo. De coração. Ops. E é isso aí. Primeira posição. Vamos agora na maciota. E aí, ó. Speed tá me cutucando. Tá querendo tirar o Jonão do pódio. Não vai ser hoje, não. Vamos fazer tudo bonitinho. Compartilhando nossos vídeos aí, você também ajuda, né? O canal subir. E se inscreva, né? Você que não é inscrito. Se tiver alguma... Algum comentário aí. Assim que o jogo for completo, a gente vai fazer umas escolhas pra galera aí. A galera que escolher a moto, a gente vai personalizar do jeito da galera. Vamos fazer isso aí pra galera... Pra gente interagir com o público, né? Interagir com vocês aí que nos assiste. Beleza? Meu irmão também tem um canal de game. Depois eu vou colocar o link aí na descrição. O dele é só de game. Vamos ver se a gente consegue colocar outro tipo de game também, né? Não só o de moto. E é isso aí. Vamos finalizar com a câmera do painel, hein? Vamos já colocar ela já? Ai, não! E é isso aí! Uhul! Valeu, galera! É isso aí. Comemoração você também consegue mudar depois. Primeira posição, ganhamos créditos pra montar outra moto ou pra personalizar essa. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comentem aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês. Estaremos aqui. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos nessa! É nóis! Fui!